do youtube do youtube tudo bom com vocês pra quem não me segue ainda não é valenciana né então eu tô aqui hoje com minha amiga isabella e a gente tá aqui né e não se esqueçam de ativar o vídeo e comentário e aproveitando que eu tô em busos eu vou tentar todo dia gravar um vídeo com a isa pra vocês então a isa vai segurar o telefone pra mim porque eu não consigo e a gente vai brincar de que você vai me agora solta um abraço favor não solta solta já tá um rosa metálico o rosa metálico de gente por causa que na câmera tá vermelha mas na vida real ela é rosa olha cadê aqui na câmera tá vermelha mas ela tá rosa é por causa da luz da câmera é claro que ela tá muito boa eu roubei um pedaço tá eu roubei um pedaço tem pai olha que flip boa nem eu e nem eu que fui boa de mexer no slime da minha outra amiga não só doando na dela olha só que delícia eu tenho favor de slime galera agora eu vou pegar o brinquedinho do e bota no meio e bota no meio eu vou tirar a asinha fui pra ele a gente vai grudar saber que você ia fazer isso e já saiu brudou isso gruda aqui não sei não eu não gruda tá bom eu vou ir assim mesmo na fé e na amizade grudam não não tô roubando a verdade de você não tá lá Ó, gente Estou cansado de segurar a câmera Ai, eu estou arrumando Um bastante pedacinho na slime dela Sabe, minha mãe deixou Minha mãe Acho que vai sair na minha das pedras Vai me deixar aqui na sua casa Galerinha, ó Já sumiu tudo Sumiu tudo aqui Sumiu agora Eu vou fechar os meus olhos E procurar E a gente vai ver o tempo que eu vou ficar Então não precisa segurar, né? Gente, ó, já fechei o olho Precisa segurar assim, Isabel Ó, amor de Deus Agora, segura direito Segura Porque ela sempre rouba de mim Então, vamos lá fechar o olho Eba Cadê? Que desafio bom para ela Calma, garoto Você mal limpou o troço E eu quero pegar meus limes Só que eu tenho que gravar Agora eu tenho que montar Quantos minutos? Você tem poucos minutos Ah, eu peguei em um minuto, gente Boa! Muito rápido Agora, galerinha Vou deixar E Agora, galerinha Em 15 minutos Agora, galerinha Um minuto Para eu poder pegar Isso aqui dentro E Já Achei Muito fácil, né? Ai, ai, ai Tô roubando Uma em live Estou roubando aqui Uma em live Achei Eu amo Minha rosa Ai, gente Ai, tira disso Quer ajuda? Não Tá bom Peguei Ai, não foi um minuto Eu consegui pegar, né? É, porque eu fiquei filmando Eu só não limpei direito, sabe? Eu só fiquei na minha alineza pura Agora, desliga isso aí Então, galerinha Até o próximo vídeo